Além de mais moradias, o programa Minha Casa Minha Vida tem ajudado a criar empregos. Auxílio financeiro, liberada para a prefeitura de todo o país a primeira parcela de um repasse de 3 bilhões de reais. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa do IBGE mostra que vendas no varejo cresceram 1,9% em julho. Reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFIN sob o transporte coletivo municipal de passageiros. Tecnologia a serviço dos correios. Smartphones viram ferramenta de trabalho dos carteiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Além de oferecer moradias para os brasileiros, o Minha Casa Minha Vida também trouxe mais empregos. Nos últimos quatro anos, o setor de construção civil gerou cerca de 750 mil postos de trabalho. A cerca de 27 quilômetros da região central de Brasília, um novo bairro está em construção. É o Paranuá Parque que vai abrigar mais de 6 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Osana de Lima, de 39 anos, vai ser uma das moradoras do local. E como uma das beneficiárias do empreendimento, ela decidiu participar ativamente do sonho da casa própria. Há três meses, Osana trabalha como auxiliar de serviços gerais no canteiro de obras. E conta que o programa realizou de uma só vez dois sonhos. O da casa própria e de ter um emprego com carteira assinada. Poder ajudar, contribuir de alguma forma a construir o meu lar, a minha moradia, a minha residência, aí pra mim é maravilhoso. 18 mil famílias serão beneficiadas com a moradia aqui no Parque Paranuá. As unidades habitacionais são de 46 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Destinadas a famílias com renda mensal de até 1.600 reais, escritas no novo cadastro habitacional. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou em todo o país mais de 2 milhões e 700 mil unidades habitacionais. 1 milhão e 300 mil moradias já foram entregues. Entre os impactos no setor da construção civil ocorridos com o programa, está uma criação de mais de 80 mil novas empresas na construção civil em cinco anos. E a geração de 750 mil novos empregos nos últimos quatro anos. Com o grande aumento de obras, estatísticas do governo federal demonstram que houve uma grande formalização. Isso é o primeiro grande benefício do programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe, além de moradias para as pessoas, trouxe benefícios sociais para os trabalhadores. Há hoje uma utilização muito maior de sistemas pré-moldados. É um conceito diferente de obra que faz com que, ao invés de se construir, se monte as residências. Isso faz com que as obras sejam mais limpas, se utilizem funcionários melhor remunerados e mais qualificados. A meta do programa Minha Casa Minha Vida é construir, até o final de 2014, 2 milhões de unidades habitacionais. Só no primeiro semestre deste ano, o volume de contratações de crédito imobiliário, através da Caixa Econômica Federal, chegou a R$ 66 bilhões, um crescimento de quase 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Melhorar a qualificação profissional dos beneficiários do Bolsa Família é uma das metas do governo. De acordo com a ministra Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, 700 mil pessoas atendidas pelos programas de transferência de renda estão participando de cursos profissionalizantes. Nós estamos fortalecendo as condições de emprego, as qualificações dessas pessoas, melhorando a situação no meio rural, para que essas pessoas que já trabalham possam melhorar a sua renda. Um exemplo, acho que o mais conhecido hoje, é o Pronatec. Nós estamos com um curso de qualificação em todo o Brasil. Amanhã nós comemoramos com a presidenta Dilma 700 mil pessoas do Cadastro Único em curso de qualificação. Foi liberada hoje para as prefeituras de todo o país a primeira parcela dos R$ 3 bilhões do auxílio financeiro anunciado pelo governo em julho. Os valores vão ser transferidos às prefeituras sem vinculação orçamentária, o que dá ao prefeito o poder para decidir como vai usar os recursos. Os repasses vão ser feitos por meio de depósitos nas contas dos municípios. Durante reunião do Comitê de Articulação Federativa, um espaço de negociação entre União e Municípios, que aconteceu hoje aqui em Brasília, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, comentou o assunto. No dia de hoje está sendo depositada a parcela de ajuda financeira aos municípios, que foi o compromisso assumido pela presidenta Dilma na marcha dos prefeitos. Então, ela sancionou a lei na terça-feira e hoje, dois dias depois, já o recurso está sendo depositado em todas as contas das prefeituras do Brasil. E também na reunião do Comitê de Articulação Federativa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o programa Mais Médicos. Hoje foi o último dia para que os profissionais com registro no Brasil e convocados na primeira etapa do programa assumissem os postos de trabalho. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Os profissionais selecionados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, 511 médicos se apresentaram até ontem nos municípios onde vão trabalhar. Os profissionais selecionados para esta primeira etapa e que não se apresentaram vão ser excluídos do programa e não vão poder voltar nos próximos seis meses. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou as desistências do programa Mais Médicos na reunião do Comitê de Articulação Federativa, que reúne representantes dos ministérios e também de municípios. Agora nós tivemos mil médicos brasileiros que começariam até o dia de hoje, até o dia 12 de setembro. Metade desistiu, ou porque queria ficar uma vez por semana só, duas vezes por semana, o outro ficou três dias e tirou férias para Chicago, o outro queria negociar um período. E os prefeitos, prefeitos, secretários foram muito firmes nisso. Diziam, nós não aceitamos qualquer negociação sobre isso. Isso é muito importante para o programa, para a seriedade do programa e certamente isso vai se transformar em um paradigma importante para a relação com os outros profissionais de saúde nos seus municípios. Nos municípios onde isso aconteceu, nós vamos garantir a reposição, seja de médicos brasileiros ou médicos de outros países. Eu acho que vai ser importante, inclusive, para mostrar um exemplo em relação à implantação do programa. O ministro Alexandre Padilha disse ainda que amanhã 700 médicos estrangeiros que participam do programa terminam o treinamento, que inclui lições de língua portuguesa e aulas sobre o Sistema Único de Saúde. No fim de semana, eles chegam às capitais brasileiras e começam a trabalhar nas periferias das grandes cidades e no interior do país no próximo dia 23 de setembro. Dois editais do Ministério da Cultura na área de Economia Criativa tiveram as inscrições prorrogadas até a próxima segunda-feira. Um é o edital de apoio à formação para profissionais e empreendedores criativos. O outro é de fomento a incubadoras de empreendimentos da economia criativa. Os dois são direcionados a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos. O total de recursos investidos pelo Ministério da Cultura é de R$ 6 milhões. Mais informações na internet e na página do Ministério. Atualização em tempo real de informações sobre as entregas de encomendas feitas pelos carteiros, pelos correios, desculpa. Mais de 2 mil carteiros já começaram a fazer esse serviço em 13 estados e no Distrito Federal, por meio de smartphones. Por enquanto, a medida está valendo para o Sedex 10, mas a ideia é que seja estendida a outros produtos. Mais um dia de trabalho para o carteiro Francisco Ramos. Ele faz as entregas de encomendas para os correios. Todo dia, ele enche esse carro com os pacotes e sai pela cidade. Serviço que exige agilidade. A novidade é que agora ele utiliza esse smartphone para registrar as entregas. Assim como ele, outros 2.400 carteiros já trabalham com a nova tecnologia. Mas os correios esperam ampliar esse número para 60 mil em breve. Mais agilidade para os clientes e também para os carteiros. Antes, a gente chegava da rua, tinha alguém lá nos aguardando para fazer uma prestação de conta, que levaria de 40 a 1 hora aguardando numa fila. Hoje não. A gente chega, simplesmente só dá com um clique no celular, faz uma prestação de conta e está todo mundo liberado. O cliente também ganhou com isso. Ele tem a certeza no tempo real do que foi feito com a sua encomenda, se ela foi dada ausente ou entregue naquele momento. A informação de que a encomenda já foi entregue chega automaticamente pela internet ao remetente do produto, assim que o carteiro registra a entrega no smartphone. O investimento nos smartphones é de cerca de 300 mil reais. A nova tecnologia abre novas possibilidades de serviços para os correios. Nessa etapa, então, nós estamos trabalhando com o SEDEX 10, são 2.400 carteiros. e, na próxima etapa, todos os objetos registrados. Carta registrada, encomenda não expressa, telegrama e etc. A partir de agora, estão reduzidas a zero as alíquotas das contribuições sociais para o PIS-PASEP e COFINS, que incidem sobre o transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. A medida vale também para as regiões metropolitanas. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida não garante a redução dos preços das passagens, que é de responsabilidade de estados e municípios. Em julho, as vendas no comércio tiveram o melhor resultado desde janeiro do ano passado. Oito das dez atividades pesquisadas pelo IBGE foram positivas, com destaque para os setores de tecidos, vestuário e calçados. Os anúncios de descontos e promoções estão por toda parte neste shopping. E nas vitrines, os consumidores ficam atraídos pelos produtos, pesquisam e compram. Em julho, compraram ainda mais. A pesquisa mensal do comércio do IBGE mostra que naquele mês, as vendas no varejo, que são realizadas diretamente para os consumidores finais, cresceram quase 2%. Comprei vestido, comprei uma máquina de lavar roupa, que estava precisando, tudo coisa que precisava. Eu comprei uma calça, uma camisa, um short, outra camisa. Um bocado de coisa que eu comprei. A gente depende de comissão, então assim, quanto mais vender, melhor. Dos dez setores pesquisados pelo IBGE, oito tiveram alta nas vendas no mês de julho, com destaque para tecidos, vestuário, calçados e outros artigos de uso pessoal. E o comércio de móveis e eletrodomésticos também cresceu em julho. De acordo com o IBGE, tanta procura por itens como geladeira e fogão tem uma explicação, um incentivo que o governo federal tem dado ao consumo. O IBGE aponta que a manutenção de alíquotas de IPI reduzidas e o programa Minha Casa Melhor, linha lançada em junho pelo governo federal para a compra de dez tipos de móveis e eletrodomésticos pelos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, ajudaram nas vendas do comércio varejista. E os clientes aproveitaram o momento. A gente tem que aproveitar, né? Vale a pena. Outros setores que também tiveram alta nas vendas no mês de julho foram equipamentos e material de escritório e informática, produtos alimentícios, bebidas e fumo, artigos farmacêuticos e cosméticos, material de construção e, por fim, livros, jornais, revistas e papelaria. Na outra ponta, apresentaram resultados negativos os setores de combustíveis e lubrificantes e de veículos e peças. Velha, basta eu. Comprar novo que é bom, porque é mais velhice, né? Comprar novo. O negócio é comprar novo. E a pesquisa completa está no site do IBGE. A segunda edição do Viaja Mais Melhor Idade recebeu 218 novos cadastros de promoções em uma semana de lançamento. O programa de viagens com descontos exclusivos para idosos do Ministério do Turismo tem atualmente mais de 480 ofertas registradas no site. Nesta primeira fase do programa, os pacotes serão oferecidos por operadores de turismo e agências de viagem. E hoje é dia de Cenas do Brasil, aqui na NBR. A eletronuclear realiza simulados de evacuação ao redor das usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É uma ação de prevenção de acidentes. Fundamental que a população conheça os procedimentos que ela deve adotar em caso de acidente. As políticas de segurança nuclear e de radioproteção estão em debate nos Cenas do Brasil. É daqui a pouco, ao vivo, logo após o NBR Entrevista. Terminam na próxima sexta-feira as inscrições para o Prêmio Jovem Cientista. Estudantes de ensino médio, do ensino superior, mestres e doutores podem escrever suas pesquisas pelo site do Prêmio, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em parceria com empresas privadas. Nesta edição, o Prêmio convoca os jovens a encontrar soluções para problemas ocasionados pela má gestão dos recursos hídricos. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que completou 10 anos agora em 2013, está com mais recursos disponíveis para os agricultores. A repórter Priscila Machado conversou agora há pouco com a superintendente de suporte à agricultura familiar da Conab sobre o programa que estimula a agricultura familiar e combate à fome. O volume anual de investimentos no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, passou de cerca de 140 milhões de reais em 2003, quando foi criado, para cerca de 970 milhões no ano passado. Sobre o assunto, eu converso com a Kelma Cruz, da Conab. Boa noite. Nesses 10 anos, quais foram as mudanças no programa para ampliar o público participante? Bem, ao longo desses 10 anos, vários segmentos da agricultura familiar já participam do PAA, e especialmente medidas para ampliação da participação de mulheres, povos e comunidades tradicionais, incluindo comunidades extrativistas, além de percentuais diferenciados, tanto nos limites para a venda de produtos desses públicos, quanto para a produção específica de agroecológicos, orgânicos e produtos da sociobiodiversidade, também foi incentivada. E o mesmo aconteceu em relação às instituições beneficiadas que recebem os alimentos do programa? Sim, nós temos organizações governamentais e não governamentais que trabalham com pessoas em situação de insegurança alimentar, e além dessa rede sócio-assistencial, nós temos os equipamentos públicos, que ao longo desses 10 anos, o governo vem investindo em cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, restaurantes populares, que são também prioridade do atendimento do PAA. Nos 10 anos, também foi aperfeiçoado o processo de monitoramento, de controle do programa? Ao longo desse tempo, a Conab, como executora do programa com recursos do MDA e do MDS, vem implantando uma série de procedimentos para aprimorar o acompanhamento, a supervisão dos projetos e também a fiscalização, tanto no nível dos agricultores familiares, das associações e cooperativas, quanto também das organizações consumidoras e das entidades parceiras que atuam ali naquele nível local, apoiando a execução do programa. O que o agricultor familiar precisa fazer para participar? Os agricultores devem procurar a Superintendência Regional da Conab, nos seus estados, e podem receber essas orientações, tanto em termos de que tipo de produtos, como essa construção do projeto técnico, para participar nas modalidades de compra com doação simultânea, informação de estoques e também quais são os procedimentos para a compra direta da agricultura familiar. Muito obrigada pelas informações. Os agricultores podem consultar na internet o endereço da Superintendência Regional da Conab mais próxima. O Brasil em destaque na área de meio ambiente. O país foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para receber o prêmio Campeões da Terra como liderança política pela redução do desmatamento na Amazônia. e pela atuação internacional em defesa do meio ambiente. O desempenho positivo na realização da Conferência Rio+, 20, em 2012. A queda do desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 4 mil quilômetros quadrados no ano passado, principalmente na Amazônia. A aprovação do Código Florestal Brasileiro e a participação do país na agenda pós-2015, onde se discute o desenvolvimento ambiental sustentável para uma nova era, colocaram o Brasil em destaque no cenário internacional. Essa capacidade de enxergar o Brasil no contexto global, dos desafios da nossa sociedade, dessa diversidade que o povo brasileiro tem, é que possibilita que a gente tenha essa diversidade de buscar alternativas de negociação e alternativas de oferecer saídas para problemas complexos que hoje o mundo enfrenta. As conquistas brasileiras foram apontadas no relatório do Programa das Nações Unidas e renderam o prêmio Campeões da Terra para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O prêmio é destinado a líderes de governo, da sociedade civil e do setor privado que se destacaram na atuação pelo meio ambiente. A visão do Brasil de desenvolvimento sustentável, os sucessos do país que ela advocou durante os painéis foram muito importantes na construção dessa nova agenda global. É um prêmio que chama a atenção de que o Brasil é uma sociedade, é um país que tem condições de alcançar os momentos sustentáveis talvez mais rápido do que qualquer país no mundo. o Brasil terá que fazer mais, tem que fazer mais, precisa fazer mais, porque o mundo precisa que o Brasil faça mais. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto